A iluminação azulada em diferentes pontos da Assembleia Legislativa tem um objetivo nobre, ajudar na campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de intestino, também chamado de câncer de cólon e reto. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Nacional do Câncer, estima-se que a doença atinja mais de 40 mil pessoas ao ano, sendo o terceiro tipo de câncer mais frequente, tanto em homens como mulheres. Entre os principais sintomas do câncer de intestino estão mudanças no hábito intestinal, como diarreia ou prisão de ventre, sangue nas fezes, vontade frequente de ir ao banheiro com sensação de evacuação incompleta, dor ou desconforto abdominal, como gases ou cólicas, perda de peso sem razão aparente e cansaço, fraqueza e anemia. Segundo o deputado estadual doutor Vicente Caropreso, a doença tem grandes chances de cura, mas para isso é fundamental que seja detectada precocemente. Dados da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva apontam que 85% dos casos de câncer de intestino são diagnosticados já na fase avançada da doença, aumentando os custos do tratamento e diminuindo as chances de cura. Para promover a conscientização para a importância da prevenção, o parlamentar apresentou um projeto de lei, incluindo no calendário oficial do Estado, o Março Azul. Isso é muito importante porque incentiva as pessoas a fazerem o diagnóstico precoce. Esse tumor de intestino, no cólon e no reto, é o terceiro tipo de câncer que mais vitima as pessoas. Então, a partir dos 45 anos, é preconizado fazer a primeira endoscopia digestiva baixa, ou seja, a colonoscopia. E isso tem que ser repetido aproximadamente depois de 10 anos. A gente sabe que pequenas lesões, lesões consideradas benignas inicialmente como pólipos, eles podem ter uma transformação cancerosa e isso é extremamente importante que se siga a presença eventual de alguma anormalidade para então serem tomadas as devidas providências.